Estamos ligados no canal Papo de Bola FC. Estamos chegando com os resultados de ontem e os jogos de hoje. Campeonato Mineiro, módulo 2, primeira fase, oitava rodada. Ontem, Uberlândia 1, Tupinambás também 1. Copa do Brasil, oitava de final, jogos de volta ontem. São Paulo 1, Sport Recife 3. Primeiro jogo 2 a 0, São Paulo. Nos pênaltis, 5 a 3 por São Paulo. São Paulo classificado. Flamengo 2, Fluminense 0. Primeiro jogo 0 a 0, Flamengo classificado. Copa do Mundo, futebol masculino, categoria sub-20. Está sendo realizada na Argentina, oitava de final. Ontem, Gâmbia 0, Uruguai 1, Uruguai classificado. Equador 2, Coreia do Sul 3, Coreia do Sul classificado. Campeonato Brasileiro, série D de dado. Primeira fase, quinta rodada. Ontem, Campinense 1, Nacional de Patos 0. Campeonato Brasileiro, série B de bola. Décima rodada. Hoje, sete da noite, Ceará e Chapecoense. Botafogo de Ribeirão Preto e Tombense. Às nove e meia, tem vitória da Bahia e Ituano. E Criciúma e Atlético Goianiense. Campeonato Brasileiro da série C de casa. Primeira fase, sexta rodada. Hoje, oito da noite, tem América de Natal contra o Operário Ferroviário do Paraná. Lembrando que toda segunda-feira, no Instagram do canal Papo de Bola FC, oito e vinte da noite, tem o programa Prorrogação com Alain Rabelo, José Carlos Guilso, a nossa participação e a participação dos internautas. Com os resultados de ontem e os jogos de hoje, para o canal Papo de Bola FC, falou Chico Cícero. Amém.